As histórias do velho urso Oh, o amor, o amor é uma noz dura Mas não dá pra escapar As pessoas precisam dele, é necessário, urgentemente E então eles pegam alguém e casam-se, sem mais nem menos E às vezes eles acabam pegando o errado E então, nada combina, certo? Não combina na frente, não combina atrás, nem em cima e nem embaixo Não combina, não combina porque nada combina Ninguém acreditaria se não houvesse para prová-lo Esses filmes maravilhosos Primeiro, o sapo e a cabra O sapo e a cabra Um sapo e uma cabra se apaixonaram e quiseram se casar O sapo amava a cabra porque ela tinha um focinho pontudo E a cabra amava o sapo porque ele tinha uma boca bem larga Cada um amava aquilo que ele próprio não tinha E então, foram até o pássaro, o capelão da aldeia Para encomendar o seu casamento Naquela época, o pássaro era o padre entre os animais Já que tinha vindo ao mundo com um boné preto Ele selava as uniões e dizia a minha tudo Quando queria Bem, mas eu tenho que avisá-los que vocês Não combinam nada um com o outro Quase Mas por que você acha isso? Quem? Por que você acha isso? Bem, por que um de vocês tem o focinho pontudo E o outro tem uma boca muito larga E isso não combina Mas é exatamente por isso que eu amo o sapo Por que ele tem uma boca bonita, larga e sensual E eu amo a cabra Por que ela tem uma boca tão pontuda e bonitinha Quase O capelão sabia Que não se podia argumentar com clareza com pessoas apaixonadas Por que os pássaros não são burros Eu os declaro marido e mulher Por todos os séculos e séculos Amém No princípio, os dois viveram muito felizes juntos O sapo gostava muito de comer moscas A cabra gostava mesmo de comer grama E assim, um não tirava a comida do outro E não havia brigas por causa da comida Além disso, o sapo nunca parava em casa Ficava embaixo d'água, lá no lago E quando nunca está em casa Então os dois também não podem brigar E então eles tiveram um filho A criança herdou do pai a boca larga Sabia pular e nadar um pouco Da mãe, ele herdou o porte alto e o pelo no corpo E era verde Poderíamos dizer que era uma cabra verde Ou então, um sapo alto que dava leite Um cabrapo ou uma sapobra Depende do que a gente preferir Quando ela estava na idade escolar Foi mandada da escola do campo para a escola de água Pois sabia nadar E da escola de água Novamente para a escola de campo Pois ela dava leite E sempre de uma escola para a outra Um vai e vem que deixava todo mundo maluco E acabou sendo apanhado por um caçador Pois uma pele verde é muito rara E o que é raro, é caro E ele acabou fazendo um casaco verde para si E o sapo e a cabra Não ficaram muito tempo casados Já aqui eles não combinavam Porque o sapo tem uma boca larga E a cabra uma pontuda E isso não dava certo E isso o capelão da aldeia já tinha dito Era uma vez um burro que amava uma coruja Não dá para acreditar É porque a coruja é uma pessoa Da noite E o burro uma pessoa do dia Ou, ou, quero dizer O homem é um burro do dia E a coruja um burro da noite Ou, enfim, simplesmente Não combina na frente nem atrás Meninos e meninas Vamos ver isso logo É que nós vamos assistir isso Nessa maravilhosa história boba O burro e a coruja Um velho burro apaixonou-se por uma coruja Isso aconteceu durante a colheita de amoras na floresta Ele perguntou se podia acompanhá-la até em casa E carregou a sua cesta Chegando na casa da coruja Ele pediu a ela um encontro E por enquanto ela disse que sim E a partir daí Os dois se encontravam de vez em quando Para tomar chá Uma vez na casa dela Na varanda E outra vez na casa dele E conversavam um pouco Certa vez o burro disse Sabe, gostaria de convidá-la para uma viagem Eu arco com todas as despesas Naturalmente A coruja concordou Mas disse que antes disso Precisaria de um chapéu de verão Bem, eu gostaria de um de Palha do Paramá E como o burro estava muito feliz Porque ela iria junto Ele disse Claro Claro Pois esta seria a sua primeira viagem Na companhia de uma dama Até a próxima Obrigado.